Música Nesta quinta o treinamento foi comandado por Diogo Giacomini, técnico do Sub-20 do Atlético. Atividade no campo somente para quem não começou jogando contra o Grêmio. A equipe irá treinar nesta sexta e sábado pela manhã. O presidente Daniel Nepomuceno confirmou que Diogo Giacomini será o treinador para os três jogos restantes da temporada. Domingo contra o São Paulo na Independência, na próxima quarta contra o Grêmio em Porto Alegre e no outro fim de semana contra a Chapecoense.